Tive o privilégio de ter uma infância muito feliz, né? E eu recorro a ela tanto para a minha segurança emocional como para a minha criatividade. Então é precioso. E aquilo não muda, né? O passado, graças a Deus, quando é bom, muda. Você recorre a ele em lembranças e tal e beleza. Essa coisa de ter uma infância feliz é um adianto na vida, né? Pois é. Como foi a sua infância? Foi feliz também. Fiquei super feliz. Eu fui muito, sabe? Curti muito a infância na rua total, né? Morava na Fradique Coutinho e estudava naquele Fernão, né? E ia a pé para a escola, cara. Ia sair, andava, sei lá, uns quatro quarteirões assim, né? Da Fradique até a Pedroso, né? E eu fico com dó de criança que está perdendo a infância, sabe? Com brigas em casa, com pai bêbado e mãe que bate, família desestruturada. E você sente uma amargura, uma tristeza. É muito triste você sentir a tristeza na criança, né? É, muito, cara. Puta, dá um... Muito. Eu também tenho... Me toca demais uma criança triste ou com fome ou passando dificuldade. É. Porque dificilmente você vai, sabe? Você não vai recuperar, claro. É, não vai. Você vai ficar traumatizado com aquilo. Você sabe que você vai crescer... Você é uma pessoa que vai crescer com feridas, marcas profundas, né? E não apenas famílias que têm... Que há crianças que apanham o pai bêbado, mas... O medo de não poder brincar na rua, sabe? O medo de não poder nos socializar, somado a essa escape, que é a vida virtual. É. E faz com que o mundo seja menos empático. É. Porque a empatia você não cria com o seu amigo no WhatsApp. A empatia você cria com o seu olho no olho e sente a pessoa. É. Né? Claro. Nossa. Nossa, na minha infância eu era aquele cara que fazia as pipas, o balão, o carrinho de rolemã, sabe? A bolinha de gude, o futebol, evidentemente. Mas passava por todas essas brincadeiras, assim, né? O tempo todo, assim. Até chegar nessa brincadeira aqui. Boa. E como que foi do Jimi Hendrix para o universo mais infantil, né? Ah, sim. Não, mas eu nunca entrei, assim, cara. Eu nunca entrei, assim, no rock mesmo, sabe? Eu sempre fui no violão, assim. Eu sempre, bom, passado o Jovem Guarda, assim. Daí, para mim, assim, pegou muito o lance da Tropicália, né? Caetano, Gil, Mutantes, assim. Sempre gostei muito disso, assim. Porque o Hendrix, assim, é uma coisa longínqua para mim. É uma coisa como se eu estivesse escutando um concerto, sabe? Se eu vou numa... Ver uma orquestra, assim, é uma coisa muito bem feita, muito legal. Mas está para eu curtir. É a hora que eu vou curtir música. Eu não vou pensar naquilo, cara. Nunca fui tirar um solo do Hendrix, nada. Sempre... E as outras coisas, não. Daí, sabe, do Gil, eu fui atrás dos toques do Gil, das harmonias do Caetano, né? João Gilberto. João Gilberto, nossa. É que eu não tenho memória musical, cara. Às vezes... Eu também não, sabia? Dias, 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 tirando uma coisa. Eu também não, até hoje. E daí eu tiro, pronto. Acabou. Já passou. Tocar uma semana depois, não lembro. Eu sou assim, eu uso aqui o Cifra Club e Afins o tempo inteiro. O que que é isso? O Cifra Club. Ah, o Cifra Club, sim, sim. E Afins, coisas semelhantes, né? Ah, sim. Tem o Chords.com também, que tem umas músicas mais... Que eu não encontro no Cifra, né? Mas, putz, porque a minha memória é ruim mesmo. Mas é a mesma coisa que eu tinha memória. Eu me lembro de ficar, sabe? Tirar aquilo e tal. O João Gilberto sempre foi um desafio pra mim, né? E eu gosto muito dessa parte harmônica, né? Que... Essas soluções, assim, né? Mas... Então eu ficava assim, às vezes dias mesmo, tirando. Depois eu não sei nem aonde, qual é o primeiro acorde da música. Se eu não pegar... Às vezes tem algumas que eu fico, assim, por alguma coisa, aquele negócio entrou na cabeça, assim. Amém. Amém.